O que é o cachorro louco na campeada? Desse jeito não para não Tô achando a brincadeira aí Cuida novinho, cuida novinho É o que é diferente Aqui eu não fiz choro e a mãe não vejo Isso é porque só o coroado passou perto dele aqui Nem agarrou, se agarrava hein, Mário Saiu de casa quando? Domingo, lá pra casa não saiu não Isso aí hoje Cuida na vida, esse é o cachorro louco É desse jeito da pausa não O outro tá cantando lá embaixo, ele tá doido Cuida, cuida Cuida, cuida Vai Veio 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 O outro passou por aqui, ele tá doidinha Veio But você tá ali no garrancha ali A gente tá querendo agarrar o fio de rabariga Agarrar aqui o bagulho ficador Tem que ter ódio pra ir pra cima dessa gaola Tendo uma vida que hoje é nove Nove do dois, mil e vinte e quatro É o cachorro Tá nas notinhas dele Cuida meu amigo Léo de Goiân Léo de Escoleira que gosta de coisa boa Léo de Paulista Nosso criador aí, maneiro Cuida, cuida É pra quem gosta Diferente, maneiro Diferente, maneiro Diferente, maneiro Diferente, maneiro Pau e choro Papai, é o cachorro amarrado e pau